Em relação ao Matheus Dias, eu acho que o Internacional tem que ter um cuidado muito grande com esse jogador, principalmente porque ele é um jovem e ele não pode entrar para resolver um problema do Internacional que hoje é a falta do primeiro volante. Ele é um jogador que vai ter que entrar durante os jogos, com jogos mais fáceis, com jogos resolvidos, para que assim ele possa desenvolver o melhor futebol, o futebol que ele sabe. Porque se você colocar um menino na pressão, a gente sabe que ele pode não render o esperado. E aí a torcida já pega no pé, o treinador já começa a desconfiar. Então tem que ter essa gestão. Eu achei que, claro, todo mundo pedia o Matheus Dias como titular do Inter, mas a gente viu que sucumbir a essa pressão, às vezes, não é nem favorável ao jogador. Então talvez o Internacional precise rever isso, porque eu também não considero que o Johnny seja tão titular assim que eu acho que ele não vem bem. O Inter só vai ter essa consistência defensiva de novo quando voltar o Gabriel, porque o Internacional não tem nenhum jogador com as mesmas características do Gabriel. O Johnny, para mim, ele é um pouco mais segundo volante. O Matheus Dias, por mais que eu ache que ele seja um primeiro volante, eu acho que ele não está pronto. Então o Internacional, ele está com essa faca de dois gumes na mão, porque o único jogador que ele tem da função ainda é um menino, e menino a gente não sabe até o que ele pode oferecer, ainda mais em final de campeonato.